Cenário Novo! Cenário Novo, pessoal. Agora a gente está em casa. É, agora a gente está em um lugar mais legal. Por exemplo, isso é um sofá e a parede. São pedras. São pedras. E hoje iremos fazer uma coisa diferente, uma coisa mais legal. Vamos falar sobre animais de estimação. O que são animais de estimação? São macacos. Isso aqui... Isso aqui é um animal de estimação. É, esse é o nosso animal de estimação. Esse é o Gery. Gery? Gery. Animal de estimação. Não tem como não falar de animal de estimação sem falar de cachorro. Porque falando de cachorro, a gente fala de cocô. E quanto menor o cocô, maior... Porque quanto menor é o cachorro, maior é o cocô. E quanto maior é o cachorro, maior ainda é o cocô. É isso. Outro animal de estimação é o gato. Todo mundo quer sempre ter um gato depois que não pode ter um cachorro. O cara não pode ter um cachorro, vai atrás de um gato. Porque gato come rato. Coisa que o cachorro não faz. Gato caga e enterra. Coisa que o cachorro não faz. Gato não precisa tomar banho, que ele se lambe. Gato... O gato é maneiro, cara. O gato é a porta para o inferno. O gato vê gente morta. O gato está sempre nas duas dimensões ao mesmo tempo. O gato... Já percebeu que você fica com isso aqui? Gato, gato, gato. Não sai desse jeito. E se o seu gato tiver um M na testa, é porque ele é mau. Muito mau. Ele é estilo... Ajibu. É. Hamster. Hamster são como estalinhos. Porque se você deixar ele cair no chão, ele explode. Por exemplo, se o seu cachorro pisa nele, ele explode. Se a sua mãe pinta nele, ele explode. Se eu piso nele, ele explode. Se o seu irmão pisa nele, ele explode. Se o seu tio pisa nele, ele explode. Qualquer coisa, ele explode. Porque hamster é uma coisa muito... Muito mau vida. E o cocô do hamster, cara? O cocô do hamster é uma coisa microscópica. Só dá pra ver o microscópico, porque é microscópico. É. Fala, vai conseguir o seu exílio? Bom, outro animal bem interessante é o ventilador que fica fazendo droga nesse baú e o nosso vídeo não sai direito, né? Esse barulho é criticador. É. Se vocês não estão escutando a voz direito, é por causa do ventilador. E a gente não é rico. A gente, nós, não é rico. Não é. Posso filmar o que a gente filme? Pode. Ele vai filmar a nossa... O nosso tripé. O nosso tripé é um pedestal de bateria que a gente emendou com durex pra poder ficar mais alto. Isso aqui é uma caixa de perfume. A gente coloca a câmera aqui, bem aqui dentro. Ai! Também um animal de estimação sinistro é o passarinho. Na verdade ele não é sinistro, mas 95% ponto 5% 9 tem passarinho. Porque o passarinho é um bicho fácil de se criar. Ele fica piando o dia inteiro só com uma mãozinha de alfiche e água. Simplesmente. A gente fica assim... Que isso? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mocooo! É demais da calma. Já que estamos falando de animais o vídeo inteiro, vamos mudar. Vamos analisar o cocô. Cocô. A gente quase não falou de cocô. A gente só falou de cocô, vamos mudar a primeira parte. Dá licença. Vai. Bom, já que estamos falando só de... Bom, já que estamos falando só de animais, vamos dar uma variada. Vamos tocar uma musiquinha. Muita. 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 Animais, estimação. Eu tenho um gato e ele ou cão. Animais, são seus amigos. Brinco com eles no dia inteiro. Animais, foi de montão. E o rei deles é o leão. Vem com a salva e a cantante, não. Eu só queria ter um elefante. Animais, tá vestido. Neves, peixe morre pela boca. Fala aí, galera. E aí? Mais um vídeo dos desocupados. Tá, boinei vermelho aí, não tá? Tá. Ah, então tá bom. É... Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Mais uma comida maluca. É, dessa vez vai ser tipo uma vitamina, só que uma coisa assim mais... Pesada. Vem cá, vem cá, filma aqui dentro aqui pra você ver. Nesse liquidificador velho aqui a gente já tem alface. Agora a gente vai... Agora a gente vai colocar um panetone. Tá aqui um pedaço de panetone. 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 Do Natal passado. Panetone. Deve estar vencido. Eu só convide comer isso, cara. Panetone. Uma frutinha de panetone. Uma frutinha de panetone. Lembre-se, não faça isso em casa. Ó, também temos aqui também. Um pedaço de melancia. Cadê a faca? Tu vai colocar lá, tá? Um pedaço de melancia. A gente corta aqui, ó. Vai colocar com casca? Que? Com casca? Não, com casca não. Ai. Cuidado pra eu botar lá o teu dedo! Ai, deixa eu me botar aqui. Ah, é um pedaço de vela. Vai dar. Agora só. Deixa eu colocar aqui a melancia. Isso vai ficar horrível, cara. Eu não sei. Olha só, cara. Tudo pelo bem do vídeo. Ah, eu bati com a cabeça aqui no... 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 Filma aqui, pô. Gente, ó. Como é que é isso aqui, cara? Pronto. Ah, deixa aqui. Segura com a mão. Fica segurando com a mão. Meu irmão, vai. Eu, hein. A gente não sabe quando dizer. Ah, nós somos apenas crianças. Droga. Ah, tá. Vamos bater aqui um bolinho aqui pra... Dar uma desimarança aqui. Ah, eu fico com medo disso. Aperta outro botão. Aperta outro botão. Calma. Calma. Oi. Aperta aí. Calma aí. Aperta qualquer outro botão. Calma aí, cara. Nós não sabemos. Não sabemos usar. Eu vou colocar o leite pra ver se bate com água aqui. Acho que a pilha tá acabando. Deixa eu ver. É, vai acabar porque eu bateria fraco. O leite! Olha o leite. Bateria baixa. Então, agora aí, pessoal, a gente... Bonito! Acabar de colocar o leite... Nossa, assim... A pilha tinha acabado. Vamos colocar o leite aqui e a pilha acabou. A máquina ruim. Desocupados no YouTube, hein, gente. É, agora. E vamos tentar... Nossa, o pior! Ela estressou na pessoa. Tá verde o bagulho. É, tá. Amigo, assim, tá... Eita, vamos ver se é nóis de comer. Ah, não, não. Eita, não, não. Olha a bateria aí. Olha a bateria aí. Ah, então ela é base. Tá bom não, cara. A menina da entenda, velho. A gente não vai tomar melancinha... Tá bom, cara. Palhaço. Vamos lá. Que se exploda, Deus. Olha. Olha o tamanho do copo! Antes da gente gravar isso, meu amigo Baltazar me disse que esse copo é um copo normal! Isso é um copo normal! Aquilo lá é melancia, tá gente? Show de bola! Vamo lá! Quer dar seu primeiro? Eu tomo um gole, tu toma um gole, como é que vai ser? Não, eu tomo um pouco que tu aguentar, vai lá, vai lá! Vai logo mano! A bateria vai acabar, a bateria vai acabar! Calma aí, deixa eu dar um cheiro primeiro! Não, sem cheirar, você quer levinho não, vai! Tá delicioso! Porra, tu nem bebeu mais, olha aqui! Não! Tu nem bebeu! Não! Não! Sai de perto de mim, não vomita! Tá delicioso! Quer melancia, você? Vai querer melancia? Eu como não. Não, nem eu! Tá bom! Não! E aí, pessoal, nosso amigo tá vomitando. Foi mal. Ele tá vomitando sim. Foi mal. É desocupados no YouTube. Acesse o nosso canal aí.